Bom dia, 30 de maio, meu nome é Luiz Antônio e nós estamos aqui no vídeo Parabéns. Hoje vamos fazer mais uma vez, graças a Deus aqui, as homenagens aos aniversários do dia. Estão aqui eles, L. Voz, Ídalo Pinheiro, Simone Nascimento, Tereza Cecília Buquef, Ana Guiá e o Samir David. Amigos do coração, aqui a maioria de juristas, advogados aqui do nosso perfil do Facebook. E hoje, dia 30 de maio, dia do geólogo. Os geólogos, parabéns, dia das bandeiras. Nós vamos aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, festejar o aniversário destes amigos do coração. Antes, porém, eu peço licença aqui aos aniversários do dia, deste dia 30 de maio, para dar uma informação sobre um colega advogado que nos deixou, um colega antigo. A doutora Sânia, nossa colega, nos informa direto de Brasília, nos solicitando através do nosso novo colega jurista, o acadêmico Edson Lopes, o homem que coordena aí o grupo Defensores da Cidadania, estudante de Direito, expulso de uma delegada aqui no Ceará. Então, a doutora Sânia, lá de Brasília, ela nos comunica o falecimento do seu pai no dia de ontem. Ontem foi 29. O sepultamento do pai dela, da doutora Sânia, lá em Brasília, do nobre colega advogado, doutor Juarez Corrêa Barbosa, vai ocorrer neste dia 30 de maio, às 16 horas, na Capela 10, um velório de 11 às 15h30, horas, no cemitério Campo da Esperança, na Azazú, em Brasília, no Distrito Federal. A jurista, a doutora Sânia, nosso colega, escreveu, abre aspas, meu pai era um exemplo de homem sério e reto. Foi procurador municipal em Fortaleza e ajudou a escrever a história da advocacia cearense. Formou em direito pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em 1962. E também na UES, Universidade Federal do Ceará, em Administração Pública. Ele deixa um legado de honestidade, amor à advocacia e aos clientes. Ele era do tempo que chovesse canivete, ele estava firme na defesa dos mais necessitados. Fez da advocacia um sacerdócio e Jesus transbordou a sua taça. Formou, junto com a minha mãe, três filhos advogados, todos com doutorado em direito. Abre parênteses. Estou terminando o meu. Fecha parênteses. E um legado familiar e profissional, pois na sua vida sempre praticou a justiça. Ele recitava Provérbios 31 que diz, Abre a tua boca em favor dos pobres. Vai e faz justiça a todos que se acham desamparados. Formou em direito pela UFC em 1962 e também na UES em Administração Pública. Fecha aspas. Portanto, ficam aqui as nossas homenagens, ótimas ao novo colega e agora saudoso advogado, doutor Juarez Corrêa Barbosa, inscrito na OAB do Ceará sob o número 1041. OAB 1041. Então, está aqui o nosso registro do óbito do nosso saudoso, agora colega advogado, doutor Juarez Corrêa Barbosa. Fá com Deus, meu nobre colega. Todos os nossos seguimentos e homenagens à sua família e aos colegas advogados e advogadas de uma vida toda. Fá com Deus. Amém. Hoje, 30 de maio, nós estamos aqui comemorando também a vida. Aqui é o vídeo parabéns, estamos comemorando a vida. Faz aniversário Samir Dave, tá aqui ele. Samir Dave mora em Fortaleza, estudou no colégio Nossa Senhora das Graças, advogado formado pela Unifor, monitoria no Damásio de Jesus Educacional e professor assistente. Ele é advogado na banca Leite Araripe e advogados. Nossas homenagens aí ao nosso nobre colega advogado, Samir Dave, como também aos colegas da banca Leite Araripe e advogados. Saudações a todos, um feliz aniversário, votos de muita paz, saúde, alegria e prosperidade. É o que desejamos a todos, em nome do nosso colega Samir Dave. Feliz aniversário. 30 de maio, faz aniversário Ana Aguiar, nossa colega aqui no Facebook, que mora em Calcaia, do Peuclides, Bonia, Bonia de Falcacir, Calcaia. Ana Aguiar, estudou na Escola de Ensino Fundamental e Médio Presidente José Sarney. Ana Aguiar, estudou na FIC, atualmente ela é estagiária em Direito na Estácio. Feliz aniversário, Ana Aguiar. 30 de maio, faz aniversário também, está aqui, Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte. Bom dia, doutor Diego Menezes. Forte abraço para toda a advocacia de Juazeiro do Norte. Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte, mora em Fortaleza. Estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte, advogada formada em Direito pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Bom dia, colegas advogados da Universidade Federal do Ceará, UFC. 30 de maio, faz aniversário Simone Nascimento, está aqui ela. Simone Nascimento, mora em Fortaleza, é advogada formada pela Unifor, Unifor, Ensinando e Aprendendo. Simone Nascimento é pós-graduada pela Faculdade de Cristos. Bom dia aí para os nobres colegas advogados e professores da Faculdade de Cristos. Simone Nascimento é advogada na Banca Estênio Gonçalves e advogados associados, doutor Espírito Gonçalves. Foca-abraço, meu novo colega. 30 de maio, faz aniversário Italo Pinheiro, está aqui ele, Italo Pinheiro. Mora em Fortaleza, advogado formado pela Unifor. Estudou Direito Empresarial e Direito Tributário na FGV, no Rio, Fundação Getúlio Vargas. Italo Pinheiro, estudou na Escola de Direito do Rio de Janeiro, é sócio fundador da Banca Italo Pinheiro Advogados Associados, gerente jurídico nacional na empresa OdontoSigem, planos odontológicos e conselheiro consultivo na OAB do Ceará. Italo Pinheiro, conselheiro da OAB do Ceará, feliz aniversário. Faz aniversário hoje, 30 de maio. Hélio Góes, está aqui ele. Hélio Góes, mora em Fortaleza. Estudou no Colégio Marista de Brasília. Advogado formado pela UFC. Também fez mestrado na UFC. Hélio Góes, nobre colega, advogado, feliz aniversário para todos os aniversariantes desta data. Colegas aqui do Facebook que estão aniversariando hoje. Eu já falei o nome de todos. Está aí o Samir, a Ana, a Tereza, a Simone, o Ítalo e o Hélio. Muita paz, saúde, alegria, prosperidade. Me permitam postar este vídeo fazendo aqui todas essas homenagens a vocês. Para que Deus conceda a todos. Muita paz, alegria, muita saúde, muita prosperidade, muita tolerância com o próximo. Muita paz, muito amor, muito perdão, muita harmonia. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço a todos.